Arquivado o requerimento para a criação da CPI do Carnaval. Nós recebemos com indignação porque quem perde com isso é a comunidade. Nós deixamos de cumprir o nosso papel. O Jornal da Câmara volta a apresentar o comentário de Osmar Franzoni. Hoje ele traz uma questão de educação para o trânsito. Maio Amarelo é um movimento mundial que nasce com uma única e firme proposta. Chamar a atenção das pessoas na construção de um trânsito cada vez mais humano e seguro. Passo Fundo enfrenta a cidade venezuelana no dia do desafio. Mas este é um assunto para o segundo bloco. Foi confirmada a terceira morte por H1N1 em Passo Fundo neste ano. Trata-se de um idoso de 74 anos que apresentava problemas de saúde e não tinha feito a vacina. Falando nisso, a campanha nacional encerrou na sexta-feira. E a meta de imunização no município chegou a 99%, com a aplicação de mais de 60 mil doses. As vacinas restantes estão sendo distribuídas para o funcionalismo público. E foi arquivado o requerimento para a criação da CPI do Carnaval. A proposta era analisar convênios, contratos e aditivos que envolveram o desfile do ano passado. O vereador Sidney Ávila foi o proponente da CPI. Para ele existiram irregularidades na prestação de contas da Prefeitura, que teria investido recursos no evento. O parlamentar afirmou que recebe com indignação a notícia de arquivamento do pedido, já que, segundo ele, havia toda a legalidade necessária. Porque nós tivemos acesso ao contrato assinado pela Prefeitura, a Liga das Escolas de Samba, o CDL, e tem ali erros de recurso. Há investimento por parte do município, há falta de recurso que não aparece à origem, então deveria de ser investigado. Mas, infelizmente, os interesses falaram mais alto. Nós vimos aqui o presidente da Câmara, Patu, se rejeitar a nossa proposição, mesmo tendo a assinatura regimental que permitia a abertura da CPI, mesmo tendo o fato, a data, toda a legalidade necessária para abrir a CPI estava na proposta. Então, nós recebemos com indignação, porque quem perde com isso é a comunidade. Nós deixamos de cumprir o nosso papel. Como agente fiscalizador do Executivo, nós deixamos de cumprir o nosso papel. Conforme o presidente da Câmara, o processo não teve continuidade, porque o pedido do vereador Sidney Ávila não foi específico. Conti alguns vícios, porque não tinha um fato determinado. O seu pedido era muito não específico, muito frágil em relação às determinações constitucionais. E nós alertamos, inclusive, os autores para que pudessem fazer qualquer espécie de emenda ou um novo pedido. Isso não foi feito. Então, nós determinamos da mesma forma, por insuficiência desses requisitos, que são elementares para a sua construção, nós determinamos o arquivamento. O Jornal da Câmara retorna a apresentar os comentários de Osmar Franzoni. Hoje, ele traz uma questão de educação para o trânsito. Boa noite, Osmar. Boa noite, Paula. Salve, minha gente. Você já ouviu falar do Maio Amarelo? Maio Amarelo é um movimento mundial que nasce com uma única e firme proposta. Chamar a atenção das pessoas na construção de um trânsito cada vez mais humano e seguro. Todos nós podemos adotar permanentemente atitudes conscientes no sentido de sermos bons motoristas e bons pedestres. É sempre bacana lembrar que somos pedestres em determinados momentos e, em outras oportunidades, utilizamos veículos particulares ou coletivos como motoristas ou passageiros. Portanto, nós somos o trânsito. Nós fazemos o trânsito. E podemos e devemos melhorar e aprimorar permanentemente a nossa lida diária com o trânsito, justamente porque ela é feita e construída por nós mesmos. Nós somos os atores protagonistas. Essa convivência pacífica no trânsito está deliberadamente em nossas mãos, dependendo exclusivamente de nosso arbítrio, de nossa decisão e, principalmente, de nossa ação. No Brasil, o Movimento Mai Amarelo é uma ação coordenada, espontânea e voluntariamente pela sociedade civil e pelos poderes públicos dos municípios, Distrito Federal, Estados e União. No Movimento, existe o envolvimento dos mais diversos segmentos sociais. Órgãos do governo, iniciativa privada, entidades de classe, organizações não governamentais, estudantes, trabalhadores, câmaras de vereadores, assembleias legislativas, congresso nacional, sindicato de empregados e empregadores, escolas, poder judiciário e os meios de comunicação. Enfim, todos os cidadãos e todas as organizações, indistinta e universalmente. Ora, as organizações e o trânsito são formadas por pessoas, por cidadãos. Daí a grande extensão do Movimento Mai Amarelo, pois todos nós somos cidadãos e usuários do trânsito. Toda a sociedade é impactada e afetada pela sua necessidade de movimentação e locomoção. Daí o Movimento Mai Amarelo mobilizar toda a sociedade, colocando em pauta o tema segurança viária. O Movimento Mai Amarelo estimula você a promover pequenas atitudes voltadas à conscientização e ao amplo debate das responsabilidades pessoais de cada um, a avaliar os riscos sobre o comportamento de cada um de nós nas vias públicas e, especialmente, a adotar atitudes pessoais que contribuam com a construção de um trânsito mais seguro. Um cuida do outro, todos cuidam do trânsito e o trânsito cuida da gente. A marca que simboliza o movimento é o laço na cor amarela. A escolha proposital do laço amarelo convida cada pessoa a adotar um comportamento mais seguro na preservação e na valorização de sua própria vida e na valorização da vida dos demais cidadãos. Só podemos valorizar a vida do próximo de verdade quando de verdade valorizamos a nossa própria vida. A analogia do laço amarelo com o amarelo da sinaleira nos convida a ficarmos mais atentos, a observarmos mais, a sentirmos mais o dom da vida e exercitar a nossa percepção sobre nós mesmos e sobre as pessoas e o meio que nos cercam. É definitivamente um movimento de amor entre seres humanos. Movimente-se no trânsito e na atitude. Movimente o movimento. Informe-se no site maiamarelo.com. Essa é uma questão de educação para o trânsito. E agora você assiste um trecho do Literatura Local apresentado por Paulo Monteiro. O assunto do programa desta noite é arte e ecologia. Como é a ligação do teatro com a questão ecológica, com a questão ambiental? Enquanto grupo, enquanto teatro depois da chuva, a gente tem uma preocupação muito grande nos nossos espetáculos, principalmente em reutilizar material. A Betinha é figurinista também e a gente tem esse cuidado de reutilizar o material para cenário, para figurino, o material que a gente utiliza para divulgação também, folders, cartazes, sempre fazer com material reciclado. E é uma exigência também dos editais que a gente participa, a gente participa de muitos editais públicos, que já é uma questão bem... Eles pontuam a mais quem tem a preocupação ecológica. Como é que eu começo a originar esse produto? Então, se eu peço para o artista montar um cenário que tem essa preocupação, eu já estou construindo uma maneira diferente de pensar. Nós falamos também por que os pinheirais do Rio Grande do Sul não têm mais tanto pinhão. Está faltando outro elemento nesse cenário, que é para a polinização. Ou o polinizador, ou a própria planta parceira. Então, eu acho que... E Dante já conta muito bem, os dramas humanos através do teatro. E a arte dramática é uma maneira muito grande, muito forte, de as pessoas internalizarem essas relações. E veja no próximo bloco uma entrevista sobre o dia do desafio que acontece nesta quarta-feira. É um minuto só. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop. Sou apaixonada por livros. E adoro dias de chuva. Prazer. Eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto. Agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for. Seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer. Mas eu dou o melhor alimento do mundo pra ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo o que o bebê precisa. Amamente seu filho por dois anos ou mais. E nos seis primeiros meses, dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável pra ser quem quiser. O dia do desafio é só na quarta-feira, mas nós estamos nos antecipando um pouquinho pra dar tempo de programar, então, a sua rotina, a sua atividade física. Para falar sobre este assunto, eu recebo no segundo bloco do Jornal da Câmara, a Maurel Schneider, ele que é o técnico em esporte e lazer do Sesc. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bom, a gente sabe que essa é uma competição saudável entre as cidades, mas qual é a proposta do evento? Perfeito. O principal objetivo do evento é mobilizar o maior número de pessoas pra que pratiquem uma atividade física com, no mínimo, 15 minutos, fugindo um pouquinho da sua rotina. Então, que a rotina seja quebrada nesse dia, a gente deixe de lado algumas atitudes e comportamentos pra que a gente esteja inserido nesse contexto da atividade física. E aí, vale pra todo mundo, adulto, criança, idoso, vale pra todos parar um pouquinho a aula, o trabalho, em casa também. É bacana que as pessoas participem e liguem também pro Sesc, porque tem que fazer o registro no Sesc. Com certeza. A nossa programação, ela se estende pra todos os públicos, justamente nesse intuito. Então, além dos públicos, os horários, eles são bem flexíveis. A gente tem atividades que iniciam de madrugada, outras que acontecem de manhã cedo, ao meio-dia, ao longo de todo o dia, já com esse intuito de mobilizar o maior número de pessoas e todos os públicos. Bom, o Amaurel falou dessas atividades, a gente vai passar algumas delas aqui. A principal seria a abertura a partir da meia-noite com uma corrida noturna. Onde que parte essa corrida? Exato. Ela é uma atividade que já ocorreu no ano passado, a gente teve, embora chuva e frio, um bom número de atletas. Então, a gente resolveu manter ela. Ela inicia e termina na Praça Toqueto, o ponto de encontro, então, de concentração. Os atletas fazem uma inscrição antecipada, os 200 primeiros têm direito à camiseta do dia do desafio e também receberão a medalha de participação ao término da prova. São 200 atletas, como eu falei, a gente acredita até que consiga superar esse número nesse ano. E o maior desafio, com certeza, é estar na atividade, pois ela acontece meia-noite e um. Então, é uma atividade que está prevista para a madrugada. E também na madrugada tem um desafio esportivo, seria o vôleibol, a partir da uma e meia, lá no bairro São José. Exato. Essa é uma atividade inovadora nesse ano. A gente também acompanha a crescente da modalidade em Passo Fundo e na região. A gente conseguiu aí uma excelente parceria com a equipe BS Bills UPF de vôleibol, que é a atual campeã estadual da modalidade. E eles farão essa abertura do vôleibol, que vai acontecer às 1h30 da madrugada, no nosso ginásio, que também é uma estrutura que a gente está reintegrando para a comunidade, por que não dizer assim, após alguns anos sem funcionamento. Então, essa é uma atividade também que está desafiando, principalmente pelo horário. Então, a partir das 1h30 da madrugada até as 6h da manhã, a gente vai tentar concentrar o maior número de atletas interessados na modalidade do vôleibol para praticarem essa atividade. Claro que aí tem essa questão da abertura com a BS Bills, mas a continuidade das ações são com atletas amadores, convidados e quem tiver interesse. Com certeza. E logo na manhã, a partir das 7h, também tem outra atividade que já está programada pelo SESC. Exato. A gente realizou essa atividade também, que foi a caminhada orientada no ano passado, mas a gente acabou realizando ela junto com a corrida. E como o público principal que compareceu foi o público da terceira idade, da maturidade ativa, enfim, a melhor idade, a gente evidenciou que, de repente, deveríamos mudar o horário. Então, a gente trouxe ela para a abertura da manhã, 7h da manhã, no mesmo formato da corrida, 100 primeiros inscritos recebem a camiseta do evento, no final do percurso a medalha de participação. Todas essas inscrições mediante a entrega de um agasalho, que também faz prova com a nossa campanha do agasalho. Então, tem esse sentido também social. A gente vai ter outras atividades no decorrer de todo o dia, atividades nos ônibus também, nos coletivos urbanos. E o que mais a gente pode, então, Amarel, ressaltar, para quem está nos assistindo, participar de algum momento ou de outro? Com certeza. A gente evidencia, e para nós é muito importante, as parcerias. Então, a gente tem aí essa questão até mesmo dos transportes coletivos, da Coleurbe. É um excelente parceiro que a gente vai repetir e ampliar até as atividades nesse ano. E demais atividades que acontecem também em escolas, colégios particulares. A gente tem inúmeros parceiros aí, todas as universidades de Passo Fundo são parceiras do SESC também nessa atividade. Então, a gente tem os voluntários que vão estar atuando em vários pontos da cidade. A gente tem a invasão do comércio, que a gente vai estar visitando os comércios com um agendamento prévio para fazer uma atividade com os comerciários, com os empregados, digamos assim, os clientes também que estiverem realizando compras no comércio. E, além disso, a gente tem nos palcos, nas estruturas do SESC, daí aqui no centro, na Avenida Brasil, e também no bairro São José, no ginásio, atividades variadas com convidados, educadores físicos, academias do município, aonde a gente está convidando escolas e grupos, né, para realizarem as atividades práticas. E vai ter um aulão também na própria Academia do SESC aí, para encerrar com chave de ouro. Exato. No final das atividades do palco, a gente encerra com um aulão, né, ele é ministrado por todos os profissionais que atuam na Academia do SESC, então é um momento único também que o pessoal espera o ano todo, né, e da mesma forma a gente tem também inscrições antecipadas, né, para garantir a camiseta, o pessoal faz a inscrição, leva o seu agasalho, né, e aí vai participar dessa aula, que tem duração de aproximadamente uma hora, e é a nossa atividade de encerramento aqui em Passo Fundo. Já vamos passar o telefone de contato, então, para outras informações, quer saber o horário de alguma atividade, ou até mesmo depois que praticar esses 15 minutos, ligar registrando no SESC, qual é o número? 33 13 43 18. É bem importante também, o pessoal hoje em dia está muito conectado ao Facebook, né, então o SESC, ele hoje dispõe de uma página, né, que é SESC Passo Fundo, onde a gente tem toda a programação, inclusive nesses últimos 10 dias, a gente abriu uma contagem regressiva, né, onde cada dia a gente está evidenciando uma das atividades, então o pessoal lá consegue também esses detalhes, maiores informações, e a programação na íntegra. Bom, e como eu disse no início da entrevista, essa é uma competição saudável, e Passo Fundo vai concorrer aí, digamos assim, com uma cidade da Venezuela mais uma vez, assim como foi no ano passado, e pelo que eu vi, Amaurel, vai ficar fácil para Passo Fundo esse ano, porque no ano passado, essa cidade venezuelana mobilizou apenas 24% da população, ou seja, 44 mil pessoas, enquanto Passo Fundo mobilizou 83 mil pessoas, o dobro. É, exato. A gente torce para que os números se repitam, né? Perfeito. Eu não considero, né, fácil, porque a gente tem que, na verdade, de toda a comunidade abraçar essa ideia, a gente se empenhar para que a gente chegue num número próximo a esses 45 realizados no ano passado, e claro que também tem uma questão que a gente deve considerar, que pelo fato deles não terem ido tão bem no ano passado, quem sabe eles também se empenhem um pouco mais para esse ano. Então a gente considera realmente como um desafio, claro que o objetivo é muito maior do que vencer esse desafio amigável, né, realmente imobilizar, eu acho que o município, ele vem crescendo nesse intuito, né, nessa ideia de hábitos saudáveis, de qualidade de vida, que são também visão, missão do SESC, né, então para nós é muito importante essa adesão da comunidade. Sem dúvida. E que recado fica, então, para quem está nos assistindo, para a gente encerrar a entrevista? Que procurem, né, o SESC, por vias de telefone, ou face, enfim, entrem em contato conosco, que com certeza na nossa programação tem alguma atividade que foi pensada para você. Então entre em contato, ah, eu não sei se eu tenho condições, ou se eu tenho tempo, como a gente já disse, são atividades de 15 minutos, né, que é o que a gente pede, é o que o regulamento da atividade nos exige, então com certeza deve ter alguma programação exclusiva para cada pessoa de passo fundo. Então a gente vai passar o número do SESC mais uma vez, é o 3313 4318. Neste segundo bloco do Jornal da Câmara, eu conversei com o técnico em esporte e lazer do SESC, a Maurel Schneider. Obrigada pelas informações e uma ótima noite. Muito obrigado, boa noite. Boa noite também a você que acompanhou o Jornal da Câmara de hoje, nós temos um novo encontro amanhã. Até lá. E aí E aí E aí Música